A CIDADE NO BRASIL Vamos indo logo. Ai, meu Deus. Os androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. O cara aí. A CIDADE NO BRASIL Ei, Hank. E aí, Ben, como é que tá? É naquele quarto. Ah, e falando nisso, o Gavin está lá também. Ah, que ótimo. Um cadáver e um cusão, era só faltando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos olhar mesmo assim, se não se importa. Vamos, vamos. Aqui... Tá começando a feder a bebida, né? Boa noite, Tenente. A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja o suficiente para descobrir alguma coisa. Tenha calma. Está tudo bem. Só queremos saber o que aconteceu. Ele... Ele morreu? Conta o que aconteceu. Ele começou... a bater... e bater... e bater... Você o matou? Não. Não, não fui eu. Do que mais você se lembra? Rápido, não temos muito tempo. Eu não sei. Eu não... Eu não sei. Estava só a seguir no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou. Tinha duas de nós. do outro androide. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora. Já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontro um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avisa. Conhecia a vítima? Não. Ele veio aqui, talvez, duas ou três vezes. Tipo, na verdade, esses caras não falam muito sobre isso. Eles vêm, já vai querer e depois vão embora. Já teve algum problema com o droide antes? Nunca. Bom. Uma vez. Perdemos dois, três meses atrás. Era o mesmo modelo. Ela sumiu e não descobrimos o que houve. Com licença, Tenente. Tenho um segundo. Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa tracy? Puta merda, Gunnar. Temos mais o que fazer. Por favor, Tenente. Confie em mim. Olá. Tenta minutos de sessão são 2999. Por favor, confirmar sua número. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. Contra confirmada. O clube Reden vive desde uma boa cidade. É, não tem o que ver. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar pro seu quarto. Ok, e agora? Puta merda, Gunnar. O que tá fazendo aqui? Ela viu alguma coisa. Tá falando o quê? E depois? A divergente saiu do local. Uma Trace de cabelo azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada duas horas. Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha. Deixa eu tentar. Tomara que venha. Vi a Trace de cabelo azul. Eu sei pra onde ela foi. Então vai logo. Tem androides pra todo lado. Como sabe qual deles viu a Trace de cabelo azul? Eu sei a direção que ela seguiu. Eu só preciso encontrar um androide no caminho. Eu sei lá. Eu sei a nossa casa. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei o que vai acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.